Diga quem vai merecer, todo poder, quem vai pôdecer Quantos vão cair, pra poder sorrir, quantos vão correr Quando a nave tenta descer, em busca da paz Mas assim me fiz para a guerra, morte não erra, sorte não erra O mundo já era e as letras não brotam da terra Pega a visão, mas faz, mas que isso faz ter sentido Nas linhas, em todas as quinas da quebra do recurso Não se tira pra todo lugar, pra lutar, pra causar Vai, não se entrega, não treme, que é barco sem leme O game da cena é derrame, quem vencer é aquele que sabe apontar Esse livro é a vida na rua, e essa não tem na TV Manda buscar, tenta buscar, e que essa visão te eleve Me diz quantos na corrida da vida, e nem todos que vão merecer Na corrida pra sorrir, com motivo pra chorar Destilado pra descer, o universo pra explorar E me perguntam se eu quero subir, cara, quero claro Mais rápido num vento, quem me conhece sabe que eu sou lento Mas anda, passa os lagos, aproveitando o momento Me enlouquece, o silêncio, o tempo da própria mente Eu sou um deserto Afínica, crítica, mística, rio, suor da labuca, dá frutos Semente no chão, dá mais frutos Caminhão de fruta, passando o prédio pra esse menino frito Fraga, faca e o sal do pipete, no fume da amore Que outra semente se caia no chão, antes do chão vira amore Mas o cacere, dessa vida quadrada é o que me deixa fruto O futuro da morte me seca Olho pra frente, um dia eu quero e outro corre diário me seca Mas com força, dessa dimensão eles vão sentir o impacto Soca lá que tua ponte pra mim que eu te aponto pro monstro Fio é o que eu me sinto Na guerra, sobreviver a tempo no planeta terra No silêncio me ferra, pulando a atmosfera Cheiro de chuva morrendo a terra, inspiro que move minhas pernas Vida que só faz sentido porque a poesia impera Crime, vida no caderno, nas rimas antigas Um mundo moderno pra mentes, futuras criticar interno Pra vidas escravas do crime com a mente criar Cegos a deriva do precipício, os reos jogados ao mar Mente cheia de um mundo vazio, arrepio que dá-se A morte que manda buscar Diga quem vai merecer, todo poder que vai poder ser Quantos vão cair pra poder sorrir Quantos vão correr quando a nave preta descer Quantos que vão merecer, quando a dimensão do plano tremer A nave para, negada, repare, ninguém grita Oh, raiz sim, pode ver Eu vi Raul trampando naquele Detran Intergalaca de Cubano